Tá Tocando Já tá começando o paredão, já tá ligado e a galera tá dançando E eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente É tão diferente, você vai ver Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente É tão diferente, é outro sabor Tá Tocando um tal de Fica na cabeça, poeta Lincoln e o poeta Tá Tocando um tal de Já tá começando o paredão, já tá ligado e a novinha tá dançando Já tá começando, já tá começando o paredão, já tá ligado e a novinha tá dançando Já tá começando, já tá começando o paredão, já tá ligado e a não via Já tá começando, já tá começando o paredão, já tá ligado Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente Sim, é tão diferente, você vai ver Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente É tão diferente, é outro sabor Tá tocando um tal de tal Tá tocando aí, tá tocando aí Chegou Lingo e o poeta E eu sigo os dois, vai Tá tocando um tal de tal Vai, 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 vai Sacanagem Vai, 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 vai Tá tocando um tal de tal Ai, vim com cena Vem comigo, vem, vem Tá tocando um tal de tal Tá tocando um tal de tal Lincoln e o poeta Tá tocando um tal de tal Tá tocando um tal de tal Tá tocando um tal de tal Tá tocando um tal de tal